Já cobrado, sem pressa, o Mernal derrubou a bola errada, a bola errada, o outro vai dar bola pro Maia, tá valendo, vai em jogo. A Yudi não encaixa a marcação do Bocloch, impressionante, olha lá, olha ali em verdade, ele recuou do que ele, que trai, estava ali, o ombro estava à frente. Mas a Ilumina não está se abacassou nos outras portas. Ele tem que misturar, que o jogo é grande, não tem que estar correndo atrás dele. Botar ele aqui, mas no Rio de Janeiro, que os outras portas renasceu o time do Bayern. 42 e 15! E teve gente que achou que esse duelo estava resolvido, hein? Tive gente que com 45 minutos do primeiro jogo falou, iiiiih! Vai ser um varejo, Maia! Não dá, cara! O italiano não desiste! A camisa da Ilumina é pesada! Tenta se segurar a Ilumina, minutos finais, levantamento! Lá dentro, só! Luiz, derrubou pra ele! No lance anterior, o jogador da Ilumina esperou o Douglas Costa portar pra dentro. E aí, pra quem for lugar, vai dar o lado direito, cruzou de direita mesmo, por um ponto. Um ombro ali, em cima do Bayern, um padrão no jogo. Quer dizer, ele ficou nem que a deção na trágica, na verdade, mas não anda de perigo, né? Trabalho aqui no comando, 43 e 10! Toma as costas! São as últimas desfocadas do Maia de Mourinho, que levantamento! Ah! Que veneno! Já tá boa! Já!